Música Oferecimento Ares Motos, a sua moto Honda está aqui! Casa Ceará, móveis e eletros, ótica cristal, conceito em correção visual, laboratório de análises clínicas Adolfo Lutz, ótica Focus, design e qualidade em óculos e ConstruLima, materiais para construção. Música Amigos internautas da TV Iguatu.net, essas são imagens do resultado do vendaval que aconteceu hoje na cidade de Iguatu. Hoje, sexta-feira, 5 de novembro de 2014, teve uma chuva, chuva que veio acompanhada de vento e não apenas essas imagens que você está vendo, mas na cidade inteira houve estruturas que foram abaladas. Mas essas imagens são do Expo Iguatu e, claro, algumas, como você bem está vendo, algumas estruturas caíram, teve até uma vítima, a pessoa se machucou, os bombeiros foram chamados, a pessoa foi socorrida e a TV Iguatu.net traz, claro, mais imagens e também informações para você. Música 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 Música